Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, olha aí quem tá aqui, ainda não botou ovo esse vagabundo, já devia ter botado já na verdade, viu? 62? Ele não bota faltando 10%? Hum, deixa eu ver aqui o ovo de lagalarta, uma unidade, tá escondida aqui, eu não tô vendo, né? Ah, maldito, morreu, já tá aí o ovo já, tchau, aquele abraço. Bom, vamos ver como é que tá a temperatura, é, olha aí que beleza, estamos falando agora de 25 graus, ó, ficando verdinho aqui, né, mas verdinho vocês sabem que é só pra planta, né, os duplicantes eles ficam tranquilos no amarelo, quase laranja, né, esse laranja aqui já é um pouco perigoso, né, 47, 48 graus aqui, mas a ideia é exatamente fazer essa transição de temperatura aos poucos. Aqui deu bom, ele tá meio que se mantendo ali, mas vai chegar uma hora que ele vai quebrar, né, não vai conseguir chegar aqui em cima aqui, ó. Pra eu fazer isso acontecer, eu deveria ter deixado a saída de líquido aqui e ter colocado uma automaçãozinha, né, deveria ter feito isso, pra abrir aqui a saída pra pingar água aqui dentro, quando ficasse muito alta a temperatura, ele vai começar a quebrar já já, ó, já tá chegando no limite. Vamos acelerar, certo? E dar continuidade no processo, que ele é lento e é verdadeiro, o que que eu poderia fazer aqui? Bom, eu preciso acessar, ah, vamos começar a usar o gás natural, acho que eu já tenho aqui, ó, já tá fazendo aqui gás natural, significa que aqui nós já estamos falando de, do quê? Temos já uma tonelada de petróleo e é só liberar o cano aqui pra iniciar o processo, né? Pimba. Aí, garoto. Pronto, começamos a fabricação de plástico. Agora sim, né? Agora sim, vai rolar. Isso aqui vai gerar um aquecimento não muito agradável, né, pra base, então acho que o ideal mesmo é eu puxar essa escada mais um pouco. Apesar que isolar também não é legal, deixa assim mesmo, vamos ver quanto tempo vai demorar. Saiu o primeiro plástico aqui, ó, 30 quilos. Certo? E agora falta o primeiro aço. O aço, a minha ideia era utilizar o cano, esse cano aqui, ó, pra puxar a salmoura e essa salmoura voltava quente pro sistema. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, né? Eles já estão construindo os canos, já tá fazendo aqui toda a troca dos canos já, mesmo sem aumentar a prioridade, eu acho. É, tá vendo? Sub 5, ó, eles já estão fazendo a troca, né? Então o negócio já tá acontecendo. Querendo ou não, uma hora as coisas tem que se ajeitar. Então aqui eu já posso aplicar o clears aqui pra começar a segurar a salmoura, né? Vamos ativar aqui a prioridade aqui. Essa água vai começar a subir por aqui e a ideia dela era exatamente que ela viesse por este cano aqui, ó. Então esse cano, ele tem que ser trocado, esse cano aqui. É, essa ponte aqui não existe mais, pode desmontar. Esse cano aqui também não existe mais, certo? Esperar tirar daqui e aí eu vou unir de volta aqui esse cano e vou desplugar aqui, ó. Ó, estão desmontando a ponte. Será que quebrou lá em cima o resfriador aquático? Sim, quebrou. É... Ai, como é que eu vou fazer isso aqui? Não vai esquentar tudo de novo lá embaixo e ó como é que já tá aqui a temperatura, ó. Já deu ruim aqui nessa parte inferior aqui. Vamos acessar... Se eu abrir aqui, eu automaticamente faço esse vapor subir. Vamos arriscar? Se eu entrar aqui, entrar aqui e abrir aqui, ó. Eu consigo empurrar esses gases pra cima e faço com que esse vapor encoste nesse gelo aqui, ó. Tá? Eu preciso esperar, eu preciso fazer o aço mesmo, não vai ter jeito. Então por isso eu preciso puxar aqui, é verdade. Então vamos lá. É... Ok, aí esse cano vai trazer pra cá agora, que vai unir com esse outro, né, com a saída desse aqui, ó. Certinho. Esse aqui vai plugar aqui. Espera aí, Marcelo. Plugou errado, Marcelo. Não é aí, Marcelo. Aí, já deu ruim aqui, ó. Esse aqui despluga aqui e despluga aqui de novo pra voltar pra baixo. Volta pra lá. Não. Eu tenho que desplugar aqui primeiro. Certo? Aí. Quase, né? Quase, hein, Marcelo? Doidinho pra fazer caquinha. Bora? Aí. Pronto, isso. Agora eu desplugo aqui, certo? Plugo aqui. E aí essa água vem pra cá, que é uma água fria. Né, que é essa água aqui, ó. Tô construindo já o cano, ó. Água 3 graus. E aí eu vou mandar ela, né, pra cá, ó. Eu já coloquei aqui pra fabricar o minério de ferro infinitamente. E o aço infinitamente também. Né, então eu não uso o ferro pra nada, além da fabricação de aço. E o cal? Cadê o cal? Não mandei fazer ainda. Aqui, ó. Infinito. 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 Tem mais? Não. Ó, tem que ter uma bolinha de água bem aqui, né? Só pra estressar. Certo? E aqui eu já posso escavar também. Libera essa área. Como é que tá a situação? Já tá subindo a água? Cadê? Ainda não terminaram o cano aqui. Faltou um cano, ó. Aí, vai entregar agora. Beleza. Nice. Agora toda a água daqui, ela vai vir pra cá. Eu até poderia fazer uma verificação de temperatura aqui, pra que essa água ficasse girando aqui na saída. É... deixa eu ver. O problema é que pode aquecer demais e essa água vai voltar pra base ali, né? E aí eu teria que mudar os canos pra diabático todos. Que já tá aqui praticamente, né? É. É, aqui não tá. Não, deixa só passar uma vez mesmo. Deixa passar uma vez só, certo? Vai sair por aqui, vai unir com essa. Ó, tá chegando já aqui a água, 3 graus. E aí vai começar a produção de ferro. Eu poderia trazer o minério de ferro pra cá já também, né? Aqui, ó. Minério de metal. Minério de ferro. Traz pra cá. Como é que tá a situação aqui em cima? Tô com cuidado com a minha comida. Ó, abriu aqui. Aí, boa. Deu certo, ó. A minha ideia deu certo. Deixa só esperar esfriar aqui. Aí eu entro ali e troco o resfriador. O problema é que eu acho que não vai dar tempo, né? Porque a água tá esquentando tudo aqui, ó. Ó, só como esquenta aqui de volta, ó. Só parar um tempinho, ó. Olha isso. Já vem todo o calor. Deixa só resfriar aqui mais um pouco e eu abro ali, ó. Tem que tirar. Esse vapor tem que sair daqui, ó. Isso aqui é vapor, ó. Esfriou? O duplicante vai se queimar aqui, Marcelo. Vai se queimar. Aqui, ó. Bateu aqui, ó. Certo? Vamos abrir aqui. E aqui? Vai descer um dióxido de carbono geladinho. Ai, quebrou já aqui a saída. O que tinha aqui dentro que quebrou? Tem água. Tinha água aqui, ó. 60 quilos de água. Eu preciso consertar esse cano aqui, ó. Que filha da mãe. Conserta e vai quebrar de novo, né? Olha lá. Vai quebrar de novo, ó. Deixa eu secar o chão aqui de volta. Acho que agora estabilizou, né? Saiu tudo que era muito quente. Saiu. Ó, já dá pra fazer a primeira produção de aço já. Eita, estressou alguém. Vomitaram aqui logo nas plantas, mano. Não faz isso comigo, não. Certo? Vamos desconstruir esse resfriador aquático. Temperatura aqui. Quente. Quente pelando. É, a água tá vindo aqui pro sistema, ó. Então ela entra aqui e é convertida de novo com prioridade, né? Com prioridade, ó. Tá vendo? Aqui tudo para, ó. Saiu aço já? Deixa eu colocar aqui o aço aqui na lista. Saiu 100 quilos. Aleluia. Aleluia. Dá pra trocar aqui? 1.200. Tá bom. Falta só 1.100. É caro, né? O resfriador aquático, caramba. Temos 54.000 calorias, 27.000 de rango em conserva e 25.000 de rango fruto. Tá. Tá tranquilo ainda. Ainda tá dando pra suportar. E aqui agora é realmente só uma questão de... De tempo, né? Essa pomarola aqui. Ai, 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 viu? Deixa eu pôr o plástico também aqui na sinalização pra eu ver o plástico, né? São os dois materiais mid-game aí. 240 quilos de plástico. Significa que eu já posso trocar essa saída pra uma saída de alta pressão. Quebrou. Isso aqui tem que ser de aço também, ó. A prensa polimétrica. Polimétrica. Seria polimérica? Certo. Desconstruiu? Desconstruiu. Agora aqui entra... Saída de alta pressão. Certo? E aqui deixa aí... Acumulando o gás natural. Sem problema. Beleza. Mais um pouquinho de plástico eu já faço uma turbina, né? Tenho pouco ferro ainda. Tenho que fazer mais ferro. Podia fazer mais uma refinaria de metal. Porque tá faltando cal. E pra eu pegar cal... Acho que tinha que... Nossa, olha esse cal aqui. Que delícia. Cal não, né? Fóssil. Eu tinha um fácil acesso aqui, ó. Mas... Eita, acabou o petróleo, ó. O que tem tá aqui dentro, ó. 938. Agora eu preciso pegar mais petróleo. Esse aqui tá bonito, ó. Esse aqui tá bonito. Uh, tá chegando oxigênio poluído na base. Opa! Perigo? Perigo, Marcelo? Coloco isso aqui aqui. Isso aqui aqui. E um desse aqui. Já era pra ter colocado faz tempo já. Aí. Isso. Vai trocando aí. Rapaz. Que perigo, hein? 200 quilos de aço. E a luta continua, companheiros. Ué, eu não trampo aqui essa porta aqui, não? Jurava que eu tinha trancado. Temos 375 quilos de oxigênio. E voltou a esquentar de novo. E vai dar ruim na comida, hein? Você tá abusando, Marcelo. Você tá... Era pra ter feito outro resfriador aquático já lá. Enquanto não... Olha. Eu vou fazer. Vou fazer outro. Vou arriscar, não. Pior que fica nessa de constrói e desconstrói. Eu fico só perdendo material, né? Mas tudo bem. Certo? E aqui, em vez de... Eu vou colocar uma porta dessa vez. Uma escotilha mecanizada. Aqui é fácil de acessar. E desconstrói de volta aí. Mas quando tiver o asse, mete bronca. É, o cao tá saindo aos pouquinhos. Mas eu vou precisar demais. Não tem jeito. Hum. E se eu abusasse aqui desse airlockzinho aqui, ó? Fazendo assim, ó. Né? Aqui, ó. Tranquilão. Acesso aqui, ó. Tudo nosso. É aqui. Aí aqui ele consegue escavar quatro de altura. Escava aqui. E escava aqui. Certo? Precisa achar um vulcão de metal. Ó, só o Joey. Tá indo atrás de enxofre, né? Na verdade. Ok. Tranca-se essa porta. Ninguém passa mais. Trezentos quilos de aço. Eu já posso fazer a bomba de aço já, né? Que ela já aguenta já o calor do... Ó, aqui já tá faltando hidrogênio já nessa parte de baixo. Aqui em cima diminuiu pra quinze quilos. Isso é um mau sinal? É um mau sinal. Bom, a entrada tá sendo de dez quilos, eu acho, né? Mais ou menos. Mais fontes de energia ajudam. Então, acho que o gás natural é imprescindível mesmo. Esse cara aqui tá dormente. Então, chegou o momento de já esbagaçar ele de uma vez. Pronto. Já abre tudo aqui. E eu já ponho aqui já pra funcionar uma bomba. Já no esqueminha. Deixa eu até fechar aqui, ó. Fecha aqui. E fecha aqui. Desse jeito. Vou evitar escavar o gelo pra não perder a massa, né? Escavação aqui dá muito ruim. Aumentar essa prioridade. Começar a fazer essa puxada de gás natural. Tem outra fumarola de gás natural lá embaixo. E aí eu faria... A geração de gás natural aqui, ó. Eu puxo o mesmo esquema daqui e troco pra gás natural. Ele tem o mesmo tamanho? Não lembro. Tem o mesmo tamanho. Vamos tirar uma foto. Sim. Cola aqui. Dessa forma. E aí eu tenho que trocar essa parte aqui pra... Descer o material, né? Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. Ah, peraí. Deixa eu só cancelar aqui. Gerador é hidrogênio. E eu troco pra... Isso. Pronto. E aqui... Gás natureba. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E o meu minério de alumínio vai, né? Só vai. Certo? E aqui eu ponho uma bomba, né? Desmonto aqui, desmonto aqui. Aqui dentro vai uma bombinha. Dessa forma. E eu tenho que fazer a saída do dióxido de carbono. É verdade. Imprescindível. As entradas ficaram tortas. Essa vem pra cá. E essa vem pra cá. E essa daqui eu cancela. E a saída, infelizmente, não funciona em linha reta. Então tem que puxar pela lateralzinha. Aqui. E vai lá pra baixo, junto com a saída... Aqui. Acessaram? É, acessou. Ficou no vácuo. Mas, de qualquer maneira, os duplicantes têm que entrar lá pra escavar. E não deu muito certo, não, o que eu fiz aqui. Porque vai fazer uma bolha de... Talvez não faça, né? Mas, de qualquer maneira, deu uma resfriada nessa área aqui. Então, tá, beleza. Mas não vai durar muito tempo, não. As calorias caiu muito. Mas, beleza. Voltou a... Ó, já tá fazendo vapor aqui de novo, ó. Ó lá. Vamos pegar aqui a transição, ó. Olha que bonito. No geral, tá esquentando tudo aqui, né? No geralzão... Eu devia fazer a bomba na parte de trás, né? Porque na parte da frente aqui não vai dar pra pôr ela na distância que eu quero. Então, vou fazer a bomba aqui atrás, ó. Bomba de aço. Aqui e aqui, ó. E aí eu isolo aqui e depois isolo a parte da frente. Então, ela vem por aqui. Certo? Tubulação adiabática, né? Porque vai sair quente daqui. E... Vambora lá pra baixo. Bora. Puxa por aqui. Encaixa. Aqui. Tem que trocar isso aqui tudo pra diabático. Botou os pinguelinhos aqui de entrada, né? Dos tubos. Aqui. 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 E aqui. Certo? E essa água poluída, olha aí que beleza. Eu já mando ela pra cá pro meu... Reservatório aqui, ó. Coisa linda. Bom, pelo menos tá dando certo aqui a minha salmoura, né? Tá mantendo legal a produção. Tá dando pra fazer o ferro. Quanto de ferro eu tenho? Uma tonelada já. Já dá pra fazer 700 quilos. Abre aqui. Escaldando, hein? O que o Matheus tá fazendo aqui? Cheio enxerido mesmo, né? E eu posso usar esse mesmo fio aqui pra... Ligar essa bomba. Preciso colocar uma automação aqui, né? Não posso deixar livre aqui, não. Porque senão... Tá ligando aí com merrequinha. Então, puxo isso aqui pra cá. De analisar, né? Que aí já libera pra mim o... O pacote de dados. E aumenta essa prioridade aqui. Tudo 9. 250 quilos de aço suado, né? Aquele aço que quase não vem. É, o estresse no geral voltou a subir. Ó, o calor do rango fruto. Mano, vai dar ruim isso aí, Marcelo. Você não tá botando uma fé. Isso aqui é que eu voltei a resfriar agora, né? É, já estabiliza aqui. Deixa eu até trocar os canos aqui antes que eu esqueça. Eu preciso que essa área aqui toda seja cano radiador. Isso aqui tudo tem que trocar. Tem aqui e aqui também. Pronto. Eu já tenho quanto de minério de ferro? Uma tonelada. Pra fazer mil, eu preciso de 700 quilos? Vou fazer uma tonelada? Então já tá bom de minério de ferro por enquanto. Pera aí. Para aqui. E só faz agora aço. Pra fazer aço, só falta cal. Fazer cal, eu já tô escavando lá embaixo. Aqui, ó. Já tô escavando. Escaudando. Estão indo buscar aqui em cima ainda a tranqueira. Ferro. Rocha ígnea também. Tá quente aqui, hein? 15 mil calorias. Isso não passa nem perto de ser bom. 15 mil calorias. Como é que tá aqui a produção de... Esses bichos tão soturnos? O que que tá acontecendo? Tá. Tá produzindo. Tá escovado. Beleza. Tem enxofre pra eles comer e fazer sacarose. Então tá tranquilo. Ok. Ó. E aqui eu tenho que pôr um sensorzinho de ar. Pra me avisar quando... Temperatura cai muito. O Zupi ainda não consegue... É... Fazer isso, né? Eu tenho que dar pra ele aqui mais uma habilidade. Tem que ser pesquisa de campo. Aí o Thiago, ele tem o olhar estrelado, né? Depois ele vai fazer... Mas aí eu ponho os pontos na hora que precisar, só. Pronto. Agora ele consegue ir lá e analisar. E aqui só vai ligar quando tiver... Por enquanto, quando tiver abaixo do máximo, né? Pronto. Não. Acima. Isso. Aí depois eu ligo e tiro as tranqueiras do caminho. E agora eu posso limpar essa área. Limpa tudo. Tá quente. Demora um pouco pra planta entender que a temperatura baixou. Tá em 30.8. 30.7. E a daqui de baixo tá em quanto? 32. Essa aqui de baixo. Aqui tá quente. Mas já vai estabilizar já. Porque tá vindo daqui uma temperatura de 27. E aí como eu troquei os canos agora... A tendência é começar a esfriar daqui pra lá agora. Vamos deixar rolar. Mas eu não sei se eu vou ter comida pra isso não, viu? Sabe quando você tem a ligeira impressão que você fez caquinha? Eu tô com essa impressão. Preciso plantar um caniço aqui, né? Toda hora eu tô esquecendo. Preciso puxar uma plantação de caniço. Só que a temperatura aqui tá muito alta. Aqui tá 39, 40, 36, 33. Opa! Aí a temperatura baixou. Tá voltando já. Vamos lá, gente. A comida... A comida desapareceu. Você tá maluco? Olha aí. Morrei de fome. Eu vou ter que liberar o rango fruto, né? Ó, o Zup tá fazendo trampo dele. Ó, esse é ruimzinho de pesquisa, hein, mano? Pô, você tá com quantos pontos de pesquisa? Pelo amor de Deus, bicho. Ele tá com 17. Que é quase o máximo, né? 20 é o máximo. Ser capado em 20, os pontos não faz muito sentido, né? O jogo que você pode chegar... Os ciclos são infinitos, né? Os caras capam em 20, pô. Por isso que quando eu uso o mod lá do Status Unlimited, eu coloco 50. Só que eu diminuo o ganho de XP do Atlético pra metade. Então, aumenta mais devagar a velocidade. Mas fica capado em 50 ao invés de 20. 50 já é mais interessante já no long play, né? Meu amigo, esfriou na hora, hein? E eu tenho dúvidas se foi na hora mesmo. Deixa eu ficar de olho na minha terra. Tenho 469 toneladas. Fora o que eu não escavei, né? Que tem bastante ainda aqui, ó. Só isso aqui já tem umas... Sei lá. 50 toneladas aqui deve ter de terra. Tem alumínio também bastante ainda. Preciso começar a ir atrás dessas tranqueiras aí. 450 quilos de aço e subindo. Vai dar bom, vai dar bom. Eu só queria que ele terminasse a análise aqui, né? Será que dá pra terminar esse episódio? Ou será que eu não vou ter comida pra terminar esse episódio? Porque eu tô preocupado aqui. Mas tá esfriando. Olha aí. Deixa eu tomar uma água aí. Garganta do tiozinho já... Tá aguentando mais, não. Bom, pelo menos tá saindo lagafruta junto, né? Se não tivesse, é que as lagartas tão dando um adianto muito bom, tá? Elas tão diminuindo 50% a velocidade. Então, mano, isso aqui é outro nível. É outro nível com as lagalartas aqui. É outro nível. Enquanto você tiver enxofre, você produz muita comida. Tem que deixar essa criança terminar isso aqui, né? Tá de rosca. Ó, 15 mil calorias de rango fruto, mas eu tenho três cozinheiros. Aí, antes que alguém pergunte, né? Ou que alguém tente me avisar de que eu não troquei a... A habilidade do Matheus pra cozinha, eu troquei sim, tá? É que nem tudo fica na gravação, né? Tem coisas que eu faço e acaba saindo porque... Foram partes mudas. Mas eu troquei sim. Agora ele tá... Opa, o balãozinho aí? Quem deu o balão pra você? Alguém tá dando balão. O balãozinho vai ajudar muito, hein? O balãozinho ajuda muito, muito, muito. Estão estourando os tímpanos, viu? Acho que eu vou baixar aqui pra 2kg de volta. Estão estourando os tímpanos. Ó, as calorias pulou pra 41 mil calorias. Então, mano... Foi no laço, hein? Foi no laço. Eu poderia ter me dado muito mal nessa brincadeira aqui, tá? Esperando o ar. Se eu não tivesse feito lá em cima lá, eu tinha... Eu tinha morrido... Tinha morrido os duplicantes de fome. E aí, Matheus? Matheus não. Zup. Termina? Aleluia, meu amigo. Ficou até resfriado, coitado. Ó, vamos limpar aqui agora. É... Seca aqui o chão. Aqui não precisa secar, não. Essa água não vai me atrapalhar. Quanto falta pra voltar? Caramba, 25 ciclos ainda. Mas tá bom. Já vai ficar tudo preparado aqui. E aí? Ninguém vai limpar esse banco de dados? 9 bancos de dados. Acho que no próximo episódio, né? Podemos retomar a pesquisa, né? O aço aí tá saindo bem na manhinha, mas tá saindo. Aqui já tá tudo disponível já o fóssil que eu escavei. O rendimento do fóssil é muito baixo, né? Esse traço novo dá pra pegar bastante fóssil, mas sei lá, mano. Não vou curtir, não, esse negócio. Parece que do nada, né? Do nada os caras lançam um pouco desse. Nada a ver. A mecânica é muito fraca. Por que eles não estão vindo pegar o banco de dados? Não tá permitido, porque eu não tinha nenhum. Pegou? Ah, tá. Pegou. Pronto. Fechou. Caramba, eu tô sem rocha igne nenhuma quase. Rocha igne no late game é o que você mais tem, né? Olha aí, o duplicante morrendo de fome. Tem o rango fruto, mas eu vou ter que liberar, né? Liberar aí o alimento. A galera tá ganhando balão. Mano, esse balão vai ajudar muito, muito, muito. Certo? Então, esse gelo vai me atrapalhar? Não, né? Porque a fumarola solta por aqui e depois de um certo tempo ele vai virar água de novo. Então, não vai não. Deixa aí. Fechou? Deixa eu pôr uma saída aqui, ó. Pra expelir esses gases errados. Vou pôr aqui no meio e depois eu quebro e o plástico cai lá embaixo. Pronto. E aqui agora... Liga. Não. Calma aí, pô. Por que você tá puxando assim? Sem me perguntar antes. Deixa eu dar um clears aqui, ó. Pronto. Aí. E aí só deixar no vácuo aqui e aí depois eu libero quando chegar o... O famigerado gás natural. E aí eu tenho outra fumarola lá embaixo de gás natural também pra puxar. Que ela no momento está dormente também. Seria um ótimo momento pra ir lá, né? Só que é muito longe. Um poste de bombeiro me atrapalharia aqui, ó. Mas aqui... Entra bonito um poste de bombeiro aqui, ó. Só que eles teriam que construir, mano. E com a máscara eles têm problema. Acho que o negócio é plantar o caniço mesmo. Plantar o caniço nada, né? Pera aí. Eu vou fazer a pesquisa 3. Ó, tá vendo? Porque falta pra turbina. E... E a gente já vai pra... Produção de vidro. Deixa eu até colocar a produção de vidro aqui primeiro. E aí eu já faço os trajes já... É... De radiação. Tá? Não pode esquecer que... Pera aí. O que aconteceu com a minha água? Aconteceu com a minha água aqui que não tá dando... Hum... Tá, entendi. Ó, eu vou ter que dar uma... Uma pirulitada aqui, ó. Isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui tá fazendo com que a água não passe porque a prioridade... É de lá e tá começando a acabar com... Tá vendo? É coisinhas básicas, ó. Aí, ó. Ó o hidrogênio que aconteceu aqui. Porque não tá chegando o suficiente de água lá em cima. Mas eu tenho muita água. É que ela só não tá conseguindo passar por causa da prioridade. Aí, ó. Aí deixa acumular água aqui, ó. Depois eu puxo ela. Deixa acumular. Ó, essa fumarola uma hora ela vai ter que ficar dormente, né? Porque ela tá... Torando aí desde o começo da série. Ó, já ficou no vácuo. Então esse cara aqui pode ser desmontado. E eu já posso plugar aqui. Assim. E aí aqui, toda vez que tiver acima de... 300 gramas, pode puxar. Certo? Ela expele 349 gramas por segundo. A bomba puxa 500. Né? Então a bomba consegue, sim... É... Sobrepor, né? O que ela... O que ela produz. E aí, se caso eu ver que não tá dando conta, né? Eu troco. Eu faço uma automação lá embaixo pra gastar primeiro o gás natural. Né? Dá pra fazer tranquilo lá embaixo lá com as baterias de boa. Primeiro eu gasto o gás natural e depois gasto o... O hidrogênio. Tranquilão. Certo? Eu tenho aqui carvão reserva. Pra esse caso, tem uma crise energética, né? Isso aqui me ajuda. Poderia até liberar agora, talvez. Pra dar uma... Ó, tá vendo? Isso é perigoso, ó. Vamos liberar aqui, ó. Pimba, 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 pimba e pimba. Pode liberar. O importante é que esfriou aqui, ó. Pra mim é isso que importa. Não sei, né? Se eu vou precisar trocar esse resfriador aquático, viu? Deixa aí, produzindo aí esse aço. E... Quanto antes eu fizer os trajes agora, mais rápido eu consigo evoluir. É isso. Porque meus duplicantes já tem pontos de... De velocidade o suficiente. Eu já consigo colocar eles pra utilizar trajes sem tomar debuff de velocidade. Todos que eu tenho, pelo menos a todos. Talvez menos o Matheus. Mas aí eu me mantenho durante um bom tempo aí. E aí eu consigo carregar 200 quilos, né? No traje. 200 quilos de oxigênio. Ó, escaldando, ó. Quem é que tá escaldando? Vamos fazer o seguinte. Desconstruir essa bagaça aqui e fazer ela de aço. Já que tá dando conta lá em cima... Rapaz, deu uma esquentada pro lado de cá. Tem que tomar cuidado disso aqui. Cada vez vai pingar mais água lá embaixo. Tá vendo aqui? Já tá esquentando aqui agora. Fazer mais um bloquinho aqui. Certo? 22 mil de comida. Aí, ó. Todos os geradores estourando agora. E aí depois eu puxo o excedente aqui de gás natural. Que vai ser pouca coisa, tá? Esse gás natural aqui praticamente não serve pra nada. Né? Só pra atrapalhar mesmo. Na sua base. O gás natural aqui do... Subproduto, né? Da produção da refinaria de petróleo. E aí no próximo episódio vamos para a pesquisa amarela. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá quase pronto aqui, ó. A área de direção de energia. A gente se vê lá. Valeu. Deixa eu só plugar aqui, ó. Aqui tá certo, aqui tá certo. Plug aqui. E plug aqui. E essa bomba aqui... Puxa aqui, ó. E aqui. E eu ponho esse cara aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.